Olá! Se você já é casado ou casada com um cidadão italiano, com certeza já se perguntou como conseguir a cidadania italiana por casamento. Felizmente, o governo italiano entende que uma pessoa estrangeira casada com um legítimo cidadão italiano precisa ter os mesmos direitos do companheiro, pois é extremamente comum sempre acompanhar seu marido ou esposa onde quer que eles forem, seja por trabalho ou até mesmo para viver regularmente no país de origem de seu cônjuge. Com a cidadania italiana por casamento, a pessoa que a adquire passa a ter exatamente os mesmos direitos de seu cônjuge italiano, podendo circular livremente pelo continente europeu, morar por tempo indeterminado e até mesmo trabalhar e estudar com os mesmos direitos de cidadãos locais. E esses são apenas alguns dos direitos obtidos. Mas vale ressaltar que a cidadania italiana por casamento só pode ser solicitada por esposas de maridos que possuem a cidadania italiana e que se casaram antes do dia 27 de abril de 1983. E para os casos onde o casamento ocorreu após essa data, a alternativa é a naturalização italiana por matrimônio. A diferença é que a naturalização é um pedido ao governo italiano e, em teoria, pode ser negado. Os direitos adquiridos se aprovada a naturalização são exatamente iguais aos da cidadania italiana. O que muda é a forma de solicitação. Se deve apresentar todos os documentos exigidos de maneira correta. E também é necessário respeitar um tempo mínimo de casamento antes de fazer o pedido. E caso você solicite a naturalização na Itália, além do tempo mínimo de casamento, também é necessário um tempo mínimo de residência estável do casal no país. Lembrando que tanto o Brasil quanto a Itália são países que não restringem seus cidadãos a uma única cidadania. Então não existem riscos de você adquirir a cidadania italiana e perder a brasileira. Após o processo, você ficará com uma dupla cidadania, italiana e brasileira. O que vai tornar todas as suas viagens muito mais tranquilas e sem tanta burocracia para conseguir vistos. E também na hora de passar pela imigração. Também fará com que não precise mais enfrentar extensas filas nos aeroportos. Outra vantagem da dupla cidadania está na incrementada que ela dá ao seu currículo. Ela é um grande diferencial. Principalmente para as empresas que precisam de funcionários que viajem para visitar unidades em outros países. E que participem frequentemente de feiras no exterior. As empresas acham mais vantajoso funcionários com dupla cidadania. Pois além da facilidade, acaba se economizando em gastos com emissões de vistos para seus trabalhadores. Eu deixei no link da descrição do vídeo um passo a passo gratuito e super fácil sobre como obter a cidadania italiana. Então clique no link agora mesmo e confira. Obrigado por assistir e não se esqueça de checar o link da descrição. Até mais!